E aí Alô? Chega dessa brincadeira Eu fui longe demais, Raquel Abre, que eu quero entrar Aqui você não entra mais Tem minhas coisas aí Eu ainda sou seu marido Qual é, Raquel? Tá querendo fazer jogo duro, tá? Olha aqui, Marcos, eu não tenho mais nada pra falar com você Eu já falei que tá tudo acabado Eu não vou voltar atrás Vai embora Vai ser melhor pra nós dois Não dá pra continuar do jeito que tá Acabou seu amor assim? De repente? Não, não foi de repente Eu nem sei se acabou, meu amor O que eu sei é que eu não quero mais viver com você Isso é uma coisa resolvida e não tem volta Uma última conversa então Pra gente zerar tudo Não, não tem última conversa A última conversa já foi há muito tempo, Marcos Olha, eu não tenho mais nada pra falar com você Eu vou desligar Raquel Eu tenho minhas coisas aí, eu preciso pegar Eu tenho duas mudas de roupa Eu preciso da minha pasta Eu preciso dos meus documentos Tá tudo aí em cima Eu subo, você abre, eu pego e vou embora Prometo Não, você fica aí no seu carro Eu já arrumei tudo que é seu Coloquei nas malas que você trouxe Eu vou pedir pro porteiro levar até você Você tá me tratando como se eu fosse um estranho Ou um criminoso Ou é assim ou vai ficar sem as suas coisas Decide Tudo bem Manda descer as coisas então Eu espero Ivone, vamos levar pra baixo tudo que é delícia Pede pro porteiro subir, vai? Gostei de ver Aí, professora Tá chumbada outra vez? Ótima hoje Ótima Que piscina linda Ah, Paulinha Olha que eu vou te ensinar como é que se dá um belo mergulho É Eu quero ver como lá tudo Rodrigo, professora Santana, não tá legal Ela vai acabar dando um deixame Vai lá dar um jeito nisso Agora, Santana Pula, professora Pula, ó Ah, quentinha Pula Pula Eu vou ensinar, vou te dar uma lição de mergulho Ah, eu quero só pé É, vamos lá, pula! Ei, pessoal! A professora Santana vai pular na piscina! Pula, por favor! Pula sim! Rodrigo, segura ela. Marcinha, que bonitíssimo! Festa, deixa ela se divertir! Qual o problema? Vai beber um pouquinho a mais? Fura! 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 Ei, Santana! Meu Deus, o que é que aconteceu? A professora Santana pulou na piscina de roupa e tudo! Não, ela escorregou e caiu. Ai, alguém tirar ela de lá, por favor. Mas não vai falar de baixo do pó? Não, vó, tá tudo bem. Ah, deixa eu ficar aqui, tá uma delícia. Tá cheio de gente na água. Ai, ela tá de pó. A Paulinha que provocou. Ai, ela tá sozando, Santana, você tem que comer pulho. Dá uma vez pra brincadeira, né? Ah, eu também, tá uma delícia. Vem cá, Santana, desde a vida, vamos lá. Ai, essa piscina é uma delícia, viu? Até curou meu pó. Ah, meu pó, meu pó. Ai, que delícia. Vamos lá pra dentro. O Adelaide não me olhou nesse jeito. Tô com o senhor, já tô com o posto. Vamos lá dentro tomar um chavinho. Mas é muito bom, mas... Eu devia ter caído, Adelaide. Uma vez que tem problemas, Ficou com tanta pena. Tá todo mundo alegre, brincando. Não existe festa sem acesso. Tinha muita gente lá que não era da escola. Se você tivesse me falado, eu tinha ido com seu pai. Precisava ver a gentileza do doutor César quando eu entrei. Queria que eu ficasse, queria que me servissem churrasco. Insistiu mesmo. E a namorada dele, a médica, é uma graça também, né? Tá me ouvindo, Clara? Tô. Nos meus tempos de estudante, os pais se aproximavam. Ficavam amigos, se frequentavam. Vocês hoje em dia parecem até que estão escondendo a gente. Tem vergonha, sei lá. Olha, o seu pai e eu não somos caretas não, viu? Temos a cabeça muito aberta. Na próxima festinha, vê se dá um jeito de a gente ser convidado. Que a gente vai. Quem eu não vi lá foi aquele seu grude. Que grude, mãe? Você sabe muito bem de quem eu tô falando, né, Clara? Faz que não sabe só pra eu ter que dizer o nome dela. Se ela tem nome, por que você não diz? Porque eu não gosto nem de falar o nome dela. Meu Deus do céu, mas é um nome como outro qualquer, Rafaela! Dá até arrepio. Eu passei a nem gostar do nome só por causa dela, Clara. Pois você disse que tem cabeça aberta. E tem. Ter cabeça aberta é aceitar tudo que é normal, não aberrações. Ai, mãe, para com isso. Você ainda não me respondeu se a moça tava ou não tava lá. Tava. Isso é que me aborrece. O que você quer que eu faça, mãe? Você quer que eu diga a Marcinha quem ou não ela deve convidar pra casa dela? Ai, não falei isso. Põe aqui, você não deixa ela vir. Deus me livre ela vir aqui, eu morro. Ai, eu tenho ataque na hora. Você quer controlar a casa dos outros também? Ô, mãe, vamos parar com essa conversa? Tá, me deixa em paz, eu tô morrendo de dor de cabeça. Por que que você não namora o rapaz? Que rapaz? Filho do médico. Mãe, o que que você tá querendo? Que você namore, Clara. Quantas vezes eu já falei, as minhas amigas me perguntam se você tá namorando e eu minto, digo que você está. Mas por que que você mente? Porque eu tenho vergonha, Clara. Uma menina linda como você não tá aí desfilando com um rapaz. Você pensa que isso não chama atenção? Ai, meu Deus, quem não tem um namorado entre as filhas das minhas amigas? Algumas tem até mais de um, tem dois, três. Saem pra dançar, saem pra jantar, vão ao cinema. E transam também, e as minhas amigas sabem e contam. E eu fico mentindo. Que absurdo você tá me dizendo, mãe. Eu falei outro dia pra Tânia, quando fomos almoçar juntos, que você tava namorando esse rapaz, o Rodrigo, filho do médico. Mãe, você não podia ter feito isso. E se a Tânia conhece o pai dele, a família dele, como é que vai ficar a minha cara? Eu precisei dizer alguma coisa, Clara. Ela ficou me pressionando, contando dos namorados da filha. E me perguntando de você. Eu, eu... O que você acha que eu podia dizer? Eu devia dizer a verdade. Que eu não gosto de rapazes. Clara. Que eu gosto da Rafaela. Ah, Clara. Muita vergonha de você. E me encantaria robar teu coração. Como quisiera dançarte ao olvido. Como quisiera guardarte num cajão. Como quisiera borrarte de um sorriso. Me encantaria cantar esta canção. Olha, eu queria te pedir um favor. Conta pro Cláudio que eu tive aqui, não. Eu disse pra ele que se fosse preciso eu viria aqui falar com você. Mas ele não deixou eu vir. Mas eu vim mesmo assim porque... Porque ele tá sofrendo, Adivis. Tá sofrendo muito com essa separação de vocês. Eu conheço o Cláudio desde, moleque. Você sabe, a gente cresceu junto. Sei quando ele tá feliz, sei quando ele tá triste. Ele é muito transparente. Não sabe enganar. Não sabe dissimular. Não sabe esconder as emoções. E agora ele tá lá. Sofrendo. Pagando por uma coisa que ele não tem culpa. Engraçada você. Vai dar uma de advogado do Cláudio agora? Logo, você é causadora disso tudo? Ou será que ainda resta alguma dúvida de que foi você que detonou meu namoro com o Cláudio? É isso mesmo. Eu vim defender ele, sim. Porque você tem toda razão. A única culpada sou eu por tudo que aconteceu. É por isso que eu vim aqui. Pra te dizer que a culpa é minha. Eu que coloquei o Cláudio nessa história toda. E agora ele tá sofrendo por você. Pela família dele. Por quê? O golpe da barriga não funcionou com a família dele? Eu engravidei porque eu quis adivise. Essa é a minha culpa. Eu vacilei. Eu sei que eu devia ter me cuidado. Meu erro foi... Não ter resistido. Eu devia ter segurado minha onda. Você é mulher. Você sabe melhor do que eu que quando a gente não quer... Mesmo que o cara insista, mesmo que o cara esteja na maior fissura, nada acontece. E o meu segundo erro foi... Ter ido pra cama com o Cláudio sem tomar pílula. Mas eu tomo. Quer dizer, eu tomava. Mas é que... Tinha tanto tempo que eu não namorava. Que eu não transava com ninguém. Que... Sei lá. Esqueci. Parei de tomar regularmente. Não me dei conta. Pensei que não ia acontecer nada. Eu errei. Eu errei. A culpa é minha. Ele não tem nada a ver com isso. Ele tem culpa, sim. Ele foi fraco. Se deixou seduzir, né? Caiu nessa sua lábia. Nessa sua conversa mole. De seu golpe. Você acha mesmo que eu ia engravidar do filho do patrão dos meus pais, propositadamente, sabendo que ele gosta de você, que ele ama você, sabendo que eu e meus pais podíamos ser prejudicados. Você me acha burra esse ponto? Cracinha, vem contar sua história pra outro, tá? Eu juro pra você. Eu não acredito em uma palavra do que você tá falando. E não tenta me convencer de nada, não, tá? Sua história pra mim morreu. Eu não quero saber de você, não quero saber do Cláudio. Aliás, pode ficar com ele todo pra você. E já que vocês vão ter um filho, é bom que vocês fiquem juntos. Porque filho precisa de pai, de mãe, de família. A senhora não pode estar falando sério, dona Marta. Estou. Muito mais sério do que você pode imaginar. Não pense que está sendo fácil pra mim. Não pense que tem um coração de pedra que não me dói fazer isso. Mas não há outra solução. A Gracinha vai ter que sair desta casa. O que foi? Não está boa a comida? Estou olhando você. Pode? Pode. Tem sido difícil pra mim, de dormir sem você. Tem sido muito complicado. É, a gente já dormiu separado antes, Marina. Quando eu fui pro Chile, por exemplo. Eu sei. Mas lá, de alguma forma, eu sabia que você ia voltar. Marina, você prometeu. É verdade. Eu prometi. Mas eu não posso dizer pro meu marido, pro meu ex-marido, sei lá o que a gente é um pro outro. Agora eu não posso dizer pra você que eu sinto saudade. Eu não vou chorar, não vou fazer escândalo, prometo. Tá bom, então vou mudar de assunto pra não rolar um baixo astral. Tá bom. Então, me fala de você. O que você tem feito? Nada, né, Diego? Não faço nada na minha vida, mas penso que é uma beleza. Eu nunca pensei tanto. Tá pensando, tá fazendo planos, pensando sobre a vida. Então, já é um bom começo. Tô pensando em trabalhar, fazer alguma coisa com fotografia. Tá aí, maravilhoso. Você sempre gostou disso. Pois é, desde criança. Já falei sobre isso com você? Já, sempre falou. Pois é. Queria ser fotógrafa, me profissionalizar, fazer um curso bacana. Faça isso. Procura um curso bacana, só que leva a sério, né, Marina? Eu dei uma olhadinha uns. Tem de vários níveis, assim. Desde o basicão até técnicas avançadíssimas. Mas eu queria mesmo aprender o processo todo, do começo ao fim. Tem um fotógrafo amigo meu, ele é fotógrafo de moda. Tô pensando em ligar pra ele e ver se eu posso ficar no ateliê dele um tempo, dando uma piruada por lá, assim lá. Vai que um dia eu acabo montando o meu laboratório. Sabe essas cenas que a gente vê em filme? Aquele quarto escuro, papel sendo mergulhado na bandeja, imagem surgindo. Eu acho fascinante. Eu fico muito feliz por você. Só espero que você leve a sério. Cê tá duvidando, né, Di? Não, eu tô falando isso pra te dar força. O que você não come? Tô sem fome. É, faz sentido. Engraçado. O que é que é engraçado? Não, você aí procurando curso de fotografia, querendo trabalhar. E eu pensando em viajar sem pensar em trabalho. Viajar pra onde? Não sei. Sei lá. Qualquer lugar serve. O importante é que seja longe, sozinho. Preciso de um tempo pra pensar, Marina. Pensar o que eu vou fazer da minha vida. Loja de moto, agência de turismo são muito bacanas, mas, sinceramente, não é o que eu quero pra mim, não. Ah, tô sem vontade, sem tesão nenhum pra trabalhar. Então, trabalhar só pra ganhar dinheiro não tá com nada. Ti, você sempre curtiu tanto a agência. Você curte tanto? Curtia. É. Tem muita coisa ali que eu não concordo, entendeu? Também não tenho autonomia nenhuma pra mudar, então... Ah, sei lá, não quero ficar reclamando não, Marina, mas... Eu acho que, fundo no fundo, a culpa é toda minha. Ah, não sei. Satisfação geral. E a escola, Edi? Você já parou pra pensar que talvez você esteja destinada a Ribeiro Alves? Tá ótimo. Por que não? A escola é da sua mãe, ela vai acabar sendo sua de qualquer jeito. Trabalhar de que na escola, Marina? De professor? Vou ensinar o que pra quem é de moleque? Ah, você vai ensinar sobre mulheres, Jogo. É uma coisa que flui de você, naturalmente. Você vai ensinar como enlouquecer as mulheres. Você devia ter doutorado nisso. Isso é ilusão, meu amor. Se eu entendesse mesmo de mulher, eu seria mais... Mais? Mais feliz? Seria mais rico, né, cara? Seria o homem mais rico desse mundo. Porque o sujeito que entender a cabeça de uma mulher vai ser o homem mais rico do mundo. Olha, de bobagem, eu tô falando sério. A escola pode ser uma boa opção pra você de... Claro, não pra dar aula. Mas você pode administrar a Ribeiro Alves. A sua mãe vive reclamando que ninguém da família se interessa por lá. Nem você, nem a Vidinha. O Lucas ainda é uma criança, sua prima é médica. Marina, aquilo é um elefante branco, você tá maluca? Por que não? A sua mãe vive com medo dela morrer e aquilo ali afundar de vez. Tá, e você acha que comigo a escola vai ficar de pé? Acho. Você é competente, Diogo. Você sabe administrar. A agência, a loja de motos podem não render rios de dinheiro, mas elas não dão prejuízo. Tá. Tá bem. É, quem sabe. Quando eu estiver bem velhinho... Você tá tirando sarro, mas eu tenho certeza que você ficou tentado. A sua irmã devia fazer a mesma coisa você e a Vidinha juntos. Já pensou? De repente, com você ao lado dela, ela se interessa. Ah, eu vou pensar nessa possibilidade. Eu pelo menos ia fazer a dona Lorena feliz por algumas horas, porque é nisso que ela pensa dia e noite. Eu e a Vidinha à frente da Ribeiro Alves. É o sonho dela. É. Quanto tempo, hein, Di? A gente não senta assim pra conversar, bater papo, dar risada, falar de outros assuntos, outras pessoas. É. É, faz tempo. Por isso que eu digo, Marina. O casamento pode acabar com muitas coisas. Sinceramente, eu acho que o ideal seria que as pessoas vivessem eternamente apaixonadas, mas não se casassem nunca. Então, Padre Pedro, muito trabalho? É. Hoje apareceram essas ervas daninhas aqui. E eu tô terminando de exterminá-las, porque senão se alastram e acabam com a horta. É, a gente também tá precisando proteger lá a plantação de flores, né, com uma boa cerca. Mas o material tá pela hora da morte. Se ousira. E é grande lá. Então, podemos providenciar isso. Dóris, anota pra mim, por favor. Melhor. Por que que você, Alzira, não fala com a Dóris, mostra pra ela tudo que for preciso, reparos, consertos? Senhorita Estela, realmente não é necessário. Alzira, onde é que fica essa plantação de flores? Sabe que eu adoro flores. Por aqui, ó. Tá uma beleza. Ah, eu também. Eu adoro flores. Adoro mesmo. Tchau, como você está? Comanda inutile. Mas a mim o amor me rende prevedibile. Parlo pouco, o sou é estranho. Guido piano. Tchau, como você está? Pelo que eu pude perceber, a família tá toda reunida, né? O que que a senhora tá falando? De vocês. Você, Salete, Lucas e Theo. Uma bela família. Para com isso, mãe. O que que a senhora quer? Quer arrumar confusão? E você não acha que já tá na hora de falar pras crianças que estão irmãs? Cala a boca! Cala essa boca! Se não, eu coloco a senhora pra fora da minha casa agora! A senhorita já fez muito. Não é porque quer ser voluntária, participar das obras sociais. Que tem que ficar consertando tudo o que vê. É, inventando coisas pra gastar dinheiro. Mas eu não tô gastando meu dinheiro, padre. Eu estou ajudando as pessoas que necessitam. A senhorita me entendendo muito bem. E o senhor devia me entender também. Eu ajudo, padre, porque eu posso. O que me faz bem? Que mal é nisso? Tá bom. Eu não vou dizer mais nada a respeito disso. Sabe muito bem o que está fazendo, como eu disse. Agora, se me dá licença, eu tenho que tomar banho pra rezar a missa logo mais. O senhor tá sempre fugindo de mim, né? É como se eu fosse um demônio. Os demônios também tentam, os padres, senhorita Estela. Eu vim aqui só pra ver o senhor. Pra me ver? Ou pra combinar com a tia Osira, onde vai gastar o seu dinheiro? Pras duas coisas? Senhorita Estela. Senhorita Estela. Sabe o que eu adoro quando o senhor me chama assim, senhorita? Não deixo mais ninguém me chamar desse jeito. A não ser a Osira, claro. Mas ela não conta, ela é mulher. Quer dizer, ela é sua tia. Ela me trata da mesma forma que o senhor. Eu pensei que fosse encontrar as crianças aqui, junto com o senhor, hoje. Não, hoje não. Hoje é domingo. Estão todos nas suas casas, com as famílias. Alguns vão estar na missa mais tarde. Então, amanhã eu volto aqui. Eu quero acompanhar de perto o seu trabalho com os idosos, com as crianças. Amanhã não vou estar aqui. Vai viajar, padre? É, tenho um compromisso em São Paulo. Poucos dias. O padre Olavo vai tomar conta nesses dias da minha paróquia. O trabalho voluntário continua. Não para. Pode procurá-lo se você quiser. Não, eu espero o senhor voltar. Eu prefiro o senhor. Bom, agora tenho mesmo o que ir tomar banho. Eu posso dar uma carona para o senhor, padre, da igreja? É, não. Não há necessidade. Você esqueceu que agora tenho um ótimo carro? É verdade. Até logo, senhorita. O senhor me permite, padre? Estou tudo suado, com as mãos sujas de terra. Não tem problema. Até logo, senhorita. Claudio! 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 Precisamos ter uma conversa, Claudio. Nem vem, mãe. Eu não quero conversa. Eu pedi a gracinha para deixar essa casa. Não quero mais que ela fique aqui dentro. E isso vai adiantar o quê? Você quer me dizer? É sua vingancinha particular? A gracinha não entrou nessa sozinha, não. Se ela tem culpa, eu também tenho. Tenho mesmo. Dois irresponsáveis. E você vai me botar para fora por causa disso? Ah, não seja ridículo. Você é meu filho. E ela está esperando o filho meu. Bastardo! Eu não sou obrigada a conviver com isso. Se ela quer levar essa gravidez adiante, se ela quer abortar, pouco me importa. Mas que seja longe daqui. Se você está achando que eu vou dar força para ela tirar essa criança, você está muito enganada. E não tem que forçar a gracinha a fazer boto nenhum. Isso é crime, sabia? Se ela vier perguntar para mim, eu vou dizer não. Por quê? Você já está se vendo como dedicado papai? Trocando fraldinhas de noite? Levando ao pediatra? Dando papinha? Se for preciso, eu faço tudo isso sim, tá? Você não pode estar falando sério. Acho que foi para isso que eu criei, que eu eduquei você. Foi para isso que eu e seu pai fizemos todos os sacrifícios. Investimos na sua educação, no aprimoramento da sua personalidade. Para isso? Para você deitar com a primeira vagabunda que aparece? Foi para isso, Claudio? Para você arranjar um filho com a filha da empregada? Mãe, coloca uma coisa na sua cabeça. Para mim, pouco importa se ela é filha da empregada. Eu estou me lixando para isso. Se eu gostasse dela, se eu fosse apaixonado que nem eu sou pela Edviges, eu ia estar vibrando com essa gravidez. Pouco me importa, eu estou me lixando para os teus preconceitos, tá? Será que você não percebe que essas duas só estão querendo se dar bem às suas custas? Dar o golpe do baú? Não tire as outras pessoas por você. Eu não admito que você diga isso. Por quê? A carapuça serviu? Quando você se casou com o papai, quem é que tinha dinheiro? Quem é que era o príncipe encantado e quem era a gata borralheira? Não me compare com essas duas. A família do seu pai tinha mais condições que a minha família. Meus pais eram de classe média, mas tinham estudo, cultura, formação. Não eram iguais a essas duas borra-botas com as quais você sai. Você se casou com ele porque ele era rico. E eu já ouvi você dizer isso um monte de vezes para a tia Silvia, tá? E agora vai querer me dizer que eu não dei o golpe do baú? Pai, eu não admito que você fale comigo dessa maneira. Nem me compare com essas duas. Não foi essa a educação que eu dei para um filho. Eu não eduquei um filho para ouvir isso. Logo se vê exatamente com quem você anda. E tem mais, Cláudio. Eu preferia mil vezes que você fosse um homem estéreo, seco, para não me dar o desgosto de ser a avó dos seus filhos dessas pistoleiras com quem você anda. Agora, eu vou começar. Eu sou o coração. Amém. Amém. Come um pedaço de bolo, filha. Eu fiz um café fresquinho. Tô sem fome, mãe. Ah, mas tem que comer. Você não comeu quase nada no almoço. O bolo tá uma delícia de bichas. Mas eu como alguma coisa, tá? Ai, filhinho, menininho. Você não vai sair? Não vai fazer nenhum programa? Mãe, por que você não telefona pra Clara, pra Rafaela? Por que vocês não combinam no cinema? Mãe, cinema, dia de domingo, é programa pra casal de namorado, né? Vai sim, é diviso. Quem sabe você não arruma um namorado novo. Eu conheci a mãe da Paulinha no escurinho do cinema. Você nunca mais teve notícias dela, João? Nunca mais. Nem sei quantos anos faz. Quer dizer, sei sim. Eu lembro exatamente do dia que ela saiu. E nunca mais voltou.